Boa noite pra você e pra todos que estão aí ligados nessa live. Um grande salvo também pra toda a turma do Senac, que vem realizando esse trabalho maravilhoso no mais de hoje. Não só no rádio, como em outras áreas de atuação. Antes de tudo, eu agradeço o convite de estar aqui, compartilhando um pouco dessas minhas experiências e gerando um pouco de provocações e reflexões sobre essa mídia tão maravilhosa que nós tanto amamos, que é o rádio. Absolutamente sensacional. Eu sei que o nosso tempo hoje é bem limitado, né? Eu perguntei pra você antes, em off, quanto tempo a gente tem? Pô, Julinho, sei lá, os três, quatro, cinco minutos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai passar essas cinco décadas praticamente de trabalho, né? Mas quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente vai ter um tempo pra explorar mais um pouco esse trabalho todo de tantos anos no rádio e que a gente continua fazendo aqui com muito orgulho, com muita alegria. O meu amor pelo rádio começou bem cedo na minha vida. É, aos dois, três anos que eu lembro já, na casa dos meus pais, lá em casa, a música ecoava, o jazz americano ecoava pela casa. E eu sempre muito ligado ao meu pai, meu pai sempre me mostrando as big bands americanas, o jazz americano, enfim. O meu amor pela música começou bem cedo na minha vida, com certeza. Mas o grande impacto do rádio começou em 75, quando o meu pai foi convidado junto com o Pelé a iniciar a implantação do futebol profissional lá nos Estados Unidos. E nós fomos morar lá. Foi a família toda, a família do Pelé, a minha família, fomos todos pra lá. E foi em Nova York que nós moramos muitos anos. E foi lá também que eu absorvi e aprendi sobre toda aquela dinâmica do rádio americano, um rádio muito solto, alegre, muito ousado, muito diferenciado do que eu já tinha acostumado no Brasil. Os anos 70, Marcelo, foram muito significativos pra mim. E foi quando eu comecei a fazer rádio, na realidade, inspirado naquele estilo do rádio americano, da época. E lá pra cá, a minha história se desenvolveu, inspirado praticamente em tudo que eu aprendi naquela época. Foi uma época maravilhosa mesmo, rádios sensacionais. Você ia da esquerda pra direita, mudando, e era uma melhor que a outra. Locutores maravilhosos, comunicadores excelentes. E foi lá que eu me espelhei, realmente, e criei o meu próprio estilo. E a sua pergunta é importante porque ela, por tabela, tem muito a ver com a importância do passado em relação ao rádio atual. E eu acho que essa implantação, dessa dinâmica do rádio americano que eu trouxe pro Brasil na década de 70, até hoje prevalece, prevalece muito forte. Depois disso, nada mais aconteceu de diferente. A meu ver, a explicação pra isso é simples, é mais simples do que a gente pode imaginar. O que vemos e ouvimos hoje, por exemplo, no rádio atual, é uma grande falta de liberdade e ousadia de comunicação. As rádios de hoje descartam por completo, um exemplo, o talento individual dos locutores. O elemento humano deixou de existir no rádio. Essa é a minha opinião. Aí você vai falar, pô, Juninho, mas como assim? Os caras estão lá. Sim, eles estão, mas na realidade eles não estão. Eles estão ali só... usando a sua presença pra comunicar alguma coisa pré-determinada pela rádio. É a maldita hora cheia, o slogan, o prefixo da rádio. É uma promoção aqui, um textinho já escrito ali. O problema não é a falta de talento na realidade. Talento nós temos muito. Existem muitos talentos no rádio brasileiro. O que falta é soltar a rédea pra que esse talento possa se comunicar de forma natural, de forma espontânea. Parece que os rádios operam hoje com regras artísticas muito arcaicas, eu acho, ultrapassadas. Os locutores precisam de maior desenvoltura no ar. Faltam referências. Essa é a realidade. Aos que estão aí, né, querendo seguir carreira no rádio, qual é a referência que existe hoje pra você se espelhar como eu me espelhei nos locutores lá em Nova York vivendo naquele ambiente em Nova York na década de 70? Não existe hoje uma referência no rádio em que você possa falar pô, ou o Julinho lá, ou um banana, ou um cara diferente, um cara que chame atenção por ser um cara diferenciado. Né? Um cara que fale alguma coisa diferente. Então, eu acho que o que existe hoje em dia é uma mesmice generalizada. O rádio deixou de falar com o coração e agora prefere falar assim, divulgar apenas já o, sei lá, o conhecido, o banal, o já publicado, enfim. eu acho que o grande problema hoje em dia, e eu falo isso pra todo mundo que me acompanha, aí pelas redes, em outras lives que eu fiz também, o que falta hoje em dia é uma coisa muito simples. E é uma coisa que eu acredito muito. Falta... O que falta no rádio hoje em dia, como eu já falei, talentos existem. Mas eles falam muito com a boca, eles não falam mais com o coração. O rádio deixou de falar com o coração. Rádio vem daqui, gente. Rádio a gente não faz pela boca, a gente faz pelo coração. vem tudo daqui, quando você abre o microfone, vem daqui. E quando vem daqui, você também tem que interpretar a coisa, a sua emoção, de uma maneira criativa, de uma forma diferente. Você precisa primeiro saber o que você está fazendo. Eu vejo aí constantemente lives, streamings, dos estúdios, das rádios, os locutores em seus horários, e está todo mundo meio assim, aqui assim, todo mundo... o trem está andando ali, está todo mundo, sei lá, em rede social, se comunicando com a namorada, enfim. Quando você entra no ar, eu acho que você tem que entrar com... você tem que ter um certo respeito por si mesmo, porque o rádio é muito transparente, se você não atuar bem, é a sua culpa. Então você tem que estar bem ciente do que está acontecendo ao seu redor, do que está acontecendo no seu horário, do que está acontecendo pelo mundo, qual é o assunto do momento. Você tem que ter foco quando você entra no ar, você tem que estar preparado para entrar no ar. E eu não vejo isso. Eu vejo muito o hora certa, prefix, nome de música. Ora, a rádio eu sei que rádio que eu estou ouvindo, o horário eu sei porque eu tenho aqui no meu telefone. Nome de música, eu vou no chazão e pego. Então me fala alguma coisa que eu não sei, e aí eu vou te ouvir. E eu acho que é isso que falta no rádio hoje em dia. Não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Já foi a época daqueles locutores se soltarem à vontade, ficarem, serem o que são no ar. Jogar aquela emoção para fora, falar o que realmente quer falar, fazer diferença, falar alguma coisa diferente.